Eu vou me ver te beijar Percebi que o silêncio Fala que ele é nação Uma estrada só é deserta Aonde não há paixão Abraço meu corpo inteiro Deixe a brisa passar Nós podemos pedir carona Aonde só não chegar Não é estado nenhum no caminho Vai poder nos levar O caçarino só constrói o ninho Aonde puder amar Quem nunca parou Numa estrada Pra fazer amor De madrugada Quero ouvir Não confira no sol Dizer pra lua Que ela briga tanto Porque é apaixonada Percebi que o silêncio Fala que ele é nação Uma estrada só é deserta Aonde não há paixão Aonde não há paixão Aonde não há paixão Quero ver Quem nunca parou Numa estrada Pra fazer amor De madrugada